Salve, eu sou o Skins e nesse vídeo eu vou falar sobre um novo sistema de reset de troféus. Eu vou dar a minha opinião sincera. Será que foi uma mudança boa ou ruim? E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e usar o código SKIN na loja. Pra quem não sabe ou pra quem não entendeu, vai ter um novo sistema de reset de troféus quando acabar a temporada. E qualquer dúvida sobre esse novo sistema tá na aba notícias e também vou deixar dois vídeos como suportes. O vídeo do Pausanet e também o vídeo do Vinho. Eu assisti, então tá bem explicado e eu acho que você vai entender bem melhor como funciona esse novo sistema. Mas resumindo tudo, vai ter 50 níveis e o último vai se chamar max, quando você alcançar mil troféus com um Brawler. Acima de mil você vai estar na liga de troféus, então os seus troféus vão ser convertidos nesse troféu de Blinks. E quando mais você ganhar, melhor vai ser a sua recompensa, então vai mudar a sua mega caixa. Então tem 5 mega caixas e a última é 3 mil troféus. Enfim, agora eu vou falar sobre a parte péssima e boa. A péssima notícia é pra aqueles jogadores que fazem punch, que estão lá num rank bem alto, que tem 100 mil troféus, 80 mil troféus, 90 mil troféus. Então uma grande parte desses jogadores que ficam fazendo punch, pegando rank 35, ranks bem altos, vão perder muitos troféus. Porque agora é um novo reset, o que eu entendi agora, todos os Brawlers vão ser resetados pra mil troféus. Então todo mundo vai ficar com a mesma quantidade de troféus quando começa uma nova temporada. Eu achei bem legal e vai ser uma coisa péssima pra quem gosta e quem ama de fazer punch, assim, quem gosta de ficar naquele rank alto. Mas vai ser uma coisa mais interessante, assim, no começo, porque vai ser bastante competitivo e o rank sempre irá mudar em cada temporada. Não vai ficar os mesmos de sempre. Então vai ser uma notícia péssima pra quem pegou uma quantidade alta de troféus. Porque vai perder muito, muito, muito mesmo. É questão de 20 mil troféus, 30 mil troféus aí. Então quem tá com 100 mil se lascou nesse novo sistema. E a parte boa é que esse novo sistema não vai impactar em ninguém. Vai ser uma grande melhoria gigantesca que vai te ajudar muito a ganhar os novos cosméticos. Porque o foco dessas mega caixas são cosméticos. Mas possivelmente você pode ganhar uma gema, outra ali. Mas você vai ganhar mais ícones de perfil, spray, skin de 29 gemas e tal. É, você vai ganhar cosméticos. Melhor do que ganhar 300 blinks no final de temporada. Mas vai ser bem mais interessante por qual motivo. Seus Brawlers que tá com 900 troféus não vai prender mais troféus. Então, assim, acabou uma temporada. Seus 20 Brawlers não vão prender mais troféus. Se eles estão abaixo de mil troféus. Então, assim, qualquer Brawler abaixo de mil troféus não vai perder mais troféus. O que eu entendi, o que eu tenho pra entender. Porque eles não colocaram nenhuma nota ali. Mas eles também não disseram se alguns Brawlers vão perder assim, abaixo de mil. Provavelmente não. Então só os Brawlers que estão acima de mil troféus vão perder troféus. Então, assim, acima de mil vão perder. Abaixo de mil não vão perder troféus. A cada nova temporada, a cada novo reset. Isso eu achei bacana e interessante porque dava uma raiva tremenda no caramba. Você colocar um Brawler no 900, 500, ou 950 e do nada começar o novo reset. Você perder tudo. Você perder uma quantidade de troféus e recuperar tudo novamente. Então, esse novo sistema vai beneficiar pra caramba. E melhorou muito as recompensas do reset. Mas, infelizmente, vai ser muito, muito, muito difícil de buscar essas novas mega caixas. Porque são Brawlers acima de mil troféus. E agora, a minha opinião sincera sobre esse novo sistema. Vai ajudar muito o jogo. Agora vamos ter mais jogadores ativos. E eu tenho certeza absoluta que agora vários jogadores vão querer ganhar esses novos troféus. Só pra ganhar essas novas mega caixas. Tender a pegar uma skin lendária, mítico. Com um visual de IP carga ou ganhar mais gemas. Cara, você vai ter a possibilidade de ganhar todos os cosméticos do jogo. De forma gratuita, cara. Você tem noção disso? Agora vai ter um motivo pra você subir troféus com aquele Brawler favorito seu. Com outro Brawler. Então, esse novo sistema vai dar aquela estimulada pros jogadores ficarem mais ativos. Puxar. E é claro que vai ser muito, muito difícil mesmo. Porque vai ter pra player. Vai ter criador de conteúdo. Vai ter aqueles jogadores grossa mesmo. Aqueles jogadores que jogam muito pra caramba. Então, vai ser um ranking meio difícil. Mas, ao menos, tempo fácil. Então, vai ser complicado. Mas, se você subir troféus com todos os seus Brawlers pra mil. Assim, chegar a um 100 com todos. Você já vai conseguir uma mega caixa, assim. Até que interessante. Então, vamos ver, assim, um novo sistema quando chegar no jogo. Mas, é claro. Vocês não precisam concordar comigo. Se você não gostou do sistema. Não gostou de alguma coisa. Pode discordar. Deixa aí nos comentários. Chega lá no post. Assim, principalmente lá no Twitter. Ou no Instagram. Assim, no post oficial da Supercell. Comenta. Fazem críticas construtivas. sobre esse novo sistema. O que você não gostou. O que você adorou. Beleza? Então, assim, comenta aqui. Mas, comenta lá também nos posts oficiais da própria Supercell do Brawl Stars. Beleza? E dá a sua opinião sincera sobre esse novo sistema. E, mais uma vez, repito, mano. Não tem problema se você discordar de mim. Não tem problema se você não gostou desse novo sistema. Tenha opinião própria. Não seja a Maria vai com as outras. E fala, ah, esse sistema é horrível. Não. Cara, tenha a sua própria opinião. Faz aí a sua crítica. O que você gostou e o que você não gostou. E vê a aba notícias. E vê tudo certinho, bonitinho. Eu vou tentar também tirar algumas dúvidas aqui. E tal. Vamos esperar um novo Brawl Talk. Provavelmente a Supercell vai responder a grande dúvida de vários jogadores. Ah, meu Brawl que tá no 900. Ele vai perder troféus. Ah, o que vai acontecer com meu Brawl que tá no rank 35. Será que ele vai sumir e tal. Então a galera tá com essas dúvidas. Então assim, o que eles disseram é o seguinte. Os Brawlers que estão no rank 35. Então se você tiver apenas um Brawler. Que eu falei errado no shorts. Mas se você tiver apenas um Brawler no rank 35. Você vai ganhar um ícone exclusivo. Que é esse aí que tá aparecendo na tela. Porém, se você tiver 10 Brawlers no rank 35. Aí sim, você vai ganhar, lógico, o pin. Mas também você vai ganhar um título exclusivo. E também no seu perfil vai estar lá bonitinho com os Brawlers que vocês já pegaram com o rank 35. Vai ficar lá pra sempre, por toda a eternidade. Até o Brawl Stars acabar. Eu achei isso bem interessante e legal. O que fizeram pra esses jogadores que eram viciados. Subiam bastante troféus. Mas eu queria muito que tivesse uma coisa única para os 10 primeiros colocados ali naquela tabela. Com os caras que tá com 100 mil troféus. 200 mil por aí. 200 mil. É complicado. Mas é assim que tem alguma quantidade alta. E tem uma coisa única. Tipo um pin ou um título assim exclusivo só pra eles. Porque é uma quantidade absurda de troféus. Eu acho que eles precisavam de uma coisa única e exclusiva assim, mano. Uma recompensa interessante para os 10 primeiros. Ou sei lá, mano. Mas é apenas minha opinião, beleza? Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Até a próxima. E beba bastante água. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. E tchau. E tchau. E tchau.